Vem comigo, amados, vamos ver essa revelação tremenda aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Vamos mergulhar na nova aliança e conhecer as doutrinas dos apóstolos, os ensinamentos que nós devemos seguir. Não ensinamentos de homens, que processos de coração de homens, porque as doutrinas dos apóstolos vieram do coração de Jesus. Eles tiveram a responsabilidade de escreverem a nova aliança, está aqui comigo, aqui, homenistrando o seu coração. Mas antes disso, clica aqui, dê um like, compartilha este vídeo e me segue. Olha o que diz aqui em Colossenses 2, 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, ou que como se vivesse no mundo vos sujeitais a ordenanças? Olha só, amados, nós morremos com Cristo. fomos sepultados com ele, ó, se morreste, ele tá fazendo aqui uma suposição, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. Por que que é o rudimento do mundo? É o A e a U de Deus, são os, são o começo daquilo que Deus trouxe para a humanidade, os rudimentos do mundo é o A e a U de Deus, que foi a lei e os profetas que tá de Gênesis a Malaquias. Hoje nós estamos no doutorado, que é a nova aliança. A palavra da nova aliança que tá de Mateus, Apocalipse, é o doutorado de Deus para as nossas vidas. Aí ele diz aqui, ó, se você morreste para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo vos sujeitais as ordenanças? Qualquer pessoas que se sujeitam a ordenanças, e qual é a ordenança do contexto? É guardadias, tá aqui, ó, dia de festas, lua nove sábados, comida e bebida, que ninguém pode nos julgar por causa disso. Aí ele tá dizendo, se vocês morreram com Cristo, por que vos sujeitais às ordenanças? Nós estamos mortos com Cristo, quem tá morto com Cristo não vive debaixo de ordenanças. Mas quantas pessoas estão recebendo ordenanças? Aí ele continua no verso 21, ó, não manusei isto, não proves aquilo, olha só, tudo da lei, não toques naquilo outro, tudo coisas da lei, não manusei isto, não proves aquilo, a lei proibia certos tipos de alimento, acabou, graças a Jesus, porque tudo da lei era sombra, glória a Deus, tem pessoas que estão vivas para o mundo, não morreu com Cristo, aqueles que se submetem a ordenanças da lei, guardas de dia, não, guardando dias, não morreu para este mundo, tá vivo para este mundo, ó, por que como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Beijo no coração, graças e paz, clique aqui, amado, dê um like, compartilhe este vídeo em nome de Jesus, graças e paz, até o próximo vídeo.